O Botafogo está com um jogador a menos, pela postura, um time aguerrido, aí o gol, um vacilo do Igor, ele tentou, ali, enfim, é difícil você também ser martelado, 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 uma hora a bola acaba passando, o segundo gol, olha lá, o vacilo, três homens Não dá pra botar na conta dele não, um, dois, três